Os especialistas dizem que a jornada para a transformação digital leva tempo. Como é que o Banco do Brasil está hoje nessa caminhada para a transformação digital? Ana, eu diria que a jornada para a transformação digital não vai acabar nunca. Porque a tecnologia e a forma das pessoas lidarem com as coisas estão se transformando tão rápido, estão evoluindo tão rápido, que isso é um trabalho que agora vai virar cíclico. O que eu te diria do Banco do Brasil é que o banco tem investido muito nisso. Acho que continuamos na vanguarda do mercado, assim como o sistema financeiro brasileiro continua. E acreditamos que vamos vencer esse desafio, assim como outras empresas vão vencer. E ficaremos mais dois séculos de vida, pelo menos, no mercado. Há uma mudança de cultura quando você coloca que hoje a missão do banco é encantar o cliente. Até bem pouco tempo, essa preocupação concorrentista não era tão grande como é hoje. Qual é o papel da tecnologia para encantar o cliente? Vamos lá. Desde que o mundo é mundo, porque a gente fala assim, o cliente agora é o centro das atenções. O poder do cliente. Não, desde que o mundo é mundo, o cliente é o centro das atenções. Qualquer empresa, em qualquer época, só sobrevivia se tivesse cliente. O que acontece hoje é que a voz do cliente com redes sociais, enfim, com a tecnologia, ele está mais forte. Ele está tendo oportunidade de escolha maior. Então, eu preciso cada vez mais deixar que esse cliente é meu fã. Eu preciso encantar ele. O papel da tecnologia é prover, tanto para as áreas que lidam com o cliente, da organização, quanto para o próprio cliente, soluções e principalmente informações para perceber e saber o que aquele cliente precisa. Eu costumo dizer o seguinte, que o jogo agora não é mais automação. Automação é básico. Sem automação eu não vou. O nome do jogo agora é eu interpretar as informações e saber abordar o meu cliente no momento certo, na hora certa, para aquilo que ele precisa. E, principalmente, não estou mais vendendo produto para o meu cliente. Eu estou atendendo uma necessidade dele. Na economia dos algoritmos, faltam profissionais especializados para trabalhar com os dados? Hoje é uma carência, sim, do mercado. Um profissional com skill de cientista de dados. Hoje, conversando com as demais empresas, banco ou de outros segmentos, o grande desafio é buscar esse profissional no mercado. Há uma carência no mercado. E que não é só brasileiro, tá? Se você conversar com empresas fora do Brasil, essa é uma carência mundial.